Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, boa tarde para você que está em casa agora no conforto do seu lar, no seu ônibus, no rolê, no telefone celular, assistindo o Native Session Studio Brasil, acontecendo pela primeira vez em terras brasileiras. É isso aí. Diretamente da BAM. E aqui estamos aqui hoje, batendo um papo sobre os equipamentos, sobre os softwares, sobre as coisas, sobre o universo da Native Instruments no mundo. E hoje, nesse bloco, Léo Guedes, por favor, fique à vontade. A casa é tua, eu estou aqui só para mediar. Obrigado, obrigado a todo mundo aí que compareceu, obrigado a quem está assistindo em casa. Esse é um evento muito importante para a gente, principalmente para a gente que abraçou a causa da marca aqui no Brasil e tenta cada dia a mais, não pelo fato de ser o único equipamento que a gente usa, mas por achar uma marca que está sempre desenvolvendo novas tecnologias, que está sempre preocupada com o usuário, na questão até mesmo financeira, porque para a gente tudo chega muito caro e a Native, pelo fato de estar fazendo um software bom, com um hardware bom, a um preço justo, ajuda muita gente. Assim, eu vejo dessa forma, né? E é isso, eu sou, meu nome é Léo Guedes, eu sou produtor, sou beatmaker, toco o site machinetutorialsportugues.com, que são tutoriais do machine em português, tutoriais que vão, que pegam o princípio do software, que na minha opinião é o principal, e aplica os princípios do software em todas as máquinas. E aí se você tem uma machine micro, se você tem uma machine MK2, machine MK1, você vai, sabendo tudo que você tem no software, você vai estar bem aparelhado. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta então, você está há quanto tempo nesse ramo de produção? Cara, no ramo de produção eu estou desde o ano 2000, então são 18 anos. Ou seja, não existia machine na nossa vida. Não, não existia machine ou não existia computador, né mano? Não, já existia a produção em computador, mas eu comecei com o samplezinho da Akai, que eu não lembro o nome desse sample, e aí ele também cabia pouca coisa, sampleando o Agnaldo Timóteo. É, eu pergunto assim, porque tem, nós que somos mais... Pô, samplezão pesado, mano. Nós que somos mais antigos, assim, a gente acabou trabalhando com outros equipamentos, com outros, desde a parte do DJ, vinil, mini-disc, CD, hoje tem aí os time codes, as controladoras, as midis e tal. E a gente chega hoje, a pergunta que eu quero te fazer, por quê? Da mesma maneira que outras marcas também evoluíram, por que o machine? O que que tem no machine? É isso, talvez seja uma... Aquele cara que quer começar hoje, ele entra lá no universo da internet, ele aí encontra várias marcas, vários modelos, por que o Leo Guedes fala, olha, o machine é melhor. Cara, eu posso te dar um exemplo de quando eu comecei a usar o machine, e um exemplo de agora, que são duas fases completamente diferentes, e são dois momentos diferentes também, inclusive momentos meus de produção, mas no começo foi o seguinte, foi indicação de um camaradaço nosso, que é o Fernando Midi, falou, bicho, compra isso, que isso é bom. Aprendi muita coisa com ele, foi uma indicação, e assim como o Paulo, cadê o Paulo? O Paulo Nínger, ele citou aqui, ele... Eu também peguei, comprei a machine e deixei ela engavetada, só que no meu caso, durante quatro anos. E eu ligava ela no computador e falava, não, não entendi. Desculpa a palavra, assim, os palavrões que vão sair, mas que porra é essa, mano? E olhando aquilo ali, não conseguia entender, sacou? E aí eu comecei, eu tive um problema de saúde, que me fez ficar de molho em casa. E nesse problema de saúde, eu consegui entender a machine, comecei a fazer mapa pra caralho, mapa do tractor, sacou? E aí, hoje, por que a machine? Porque ela me facilita, ela me joga, não só em termos de workflow, mas ela me coloca mais perto dos gringos, que são as pessoas que eu admiro, que são as minhas referências, ele me bota perto desses caras. Se eu vou... Assim, eu produzo hip hop, mas se eu for produzir um house, a machine, ela vai me colocar um pouco na frente do que a maioria que não produz, porque os caras vão preparar pra mim um conteúdo voltado por house music, sacou? Se eu quero produzir tecno, assim, eu vou ter que gastar uma graninha, que também é justíssimo, sacou? 49 reais. Assim, não tô fazendo propaganda não, tá, galera? Mas, assim, se eu tiver que gastar uma grana de 49 reais, porra, pra ter um pacote de timbre... 49 dólares, perdão. Pra ter um pacote de timbre pesado, pra mim compensa, sacou? E aí, ele me joga lá na frente, entendeu? Pô, eu nunca produzi um tecno. Tava conversando com o mano ali do drum and bass e, assim, eu já tentei produzir drum and bass algumas vezes, parece ser simples, mas não é nada simples, sacou? É um processo bem complicado o processo de masterização de um drum and bass, mas se eu comprar uma extensão de drum and bass pro machine, aí eu já tô, eu já tô com meio o caminho a dar. Porque você já tem os timbres, já tem... Existe uma pré-seleção, digamos assim, dos timbres, dos instrumentos... Uma pré-seleção e já ter uma pré-ideia montada, porque, por exemplo, se você abre um kit aqui qualquer... Vamos lá, vamos pôr um exemplo aqui rápido. Vamos lá, você consegue pôr na tela ali também? Vamos lá, vamos aqui pro Crystal Dodgers, que é o nosso queridão aqui, o queridinho da... Isso. Carrega aí um kit. Vamos lá, carreguei. Aí eu não sou um produtor de dubstep. De dubstep e esse filter bass que tá rolando, eu não sou produtor disso. Aí eu, porra, começo aqui, tô lá em casa de boa, e começo na bateria aqui. Eu já tenho meio caminho andado na jogada, sacou? Aí já fui pro boom-bap. Aí a mente vai te levando pro... E esse é o barato, você pegou um timbre eletrônico e faz com aquele... Uma outra sonoridade. Uma outra sonoridade, exatamente. Porque eu acho que é o grande barato da música hoje em dia. Eu tenho 49 anos, e da época que eu ouvia música quando jovem, tinha a galera que ouvia rock, era a galera do metal, tinha a galera da disco music, e tinha a galera do sertanejo, que não é o sertanejo universitário, é o... É o raiz. O raiz. Teixeirinha, milionário José Rico. Então tinha as tribos. Hoje tá tudo muito, muito... Todo mundo ouve de tudo. Então por que que um produtor de hip-hop, ele só vai ouvir ou só usar elementos de hip-hop? Ele pode usar de outros elementos. Acho que acaba você conseguindo falar com outras línguas. Olha o que esse menino aí fez com o bumbum, tam, tam. O cara pegou uma flauta de uma música que o mundo inteiro conhece, que tem mais de 200 anos, e transformou isso. Então tem gente que nunca ouviu funk e falou Caraca, que legal isso. Então assim, essas possibilidades que hoje a tecnologia nos dá, ou seja, você pega um banco de dance e você faz um rap com ele. Sim, tranquilo. Aí vem a linguagem, o lance da colocação dos pads, essas coisas todas. Bacana. E o oposto é realidade também, porque se você pegar um pacote que tá já mais perto... Você me passou hoje um kit de funk. Eu sei fazer um kit de funk, mas você me passou um que já me me deu um caminho maior, com toda a timbragem, com coisas de 20 anos que você usou. Bebeu na fonte, né, você? Foi logo na fonte, né? Da ego. E aí eu conheci, a gente conhece o cara certo e fica mais fácil, né, mano? Tá certo. Mas, cara, e aí a magia da machine é essa. Eu produzo hoje com a machine, só a machine, quando eu quero fazer uma coisa mais orgânica. eu tava conversando com a rapaziada do hip hop, então, assim, quando eu vou produzir só... Eu quero um negócio mais orgânico, mais Nova York, que é o estilo mais bombé, porque eu curto. Então, quando eu quero produzir nessa pegada, eu abro só uma machine. Por quê? Porque eu me sinto num MPC, sacou? Um MPC, mas... Aí eu corto, vou aqui, não faço slice, não faço nada. Não faço nem a medição do BPM. Eu começo cortando o sample. Depois que eu cortei o sample, aí sim, aí, opa, esse sample aqui fica legal, vou lá calcular o BPMzinho, né? Vou aqui, Shift, Shift, Tap, né? Não, agora na MK3, ó, uma novidade, né? O Tap é independente aqui. Antes você tinha... Era Shift, Note Repeat, né? Shift, Note Repeat, ele ia te dar o... Eu vou só corrigir aqui, porque como meu amigo Carlos, eu tenho esse toque também da... Consegue mostrar para a gente a tela do computador do Léo Guedes, por favor? Consegue, consegue. Muda a visualização aqui, por favor, Léo. Você quer ver o quê aqui? Me fala aí. Quero ver o banco de kit que você tem aí. Então, vamos lá. Vou aqui no browser, e aqui, ó, está aqui o Crystal Dodgers, né? Aí eu tenho o All Groups, né? Aqui no Load, eu vou... Olha lá, eu vou caminhando. Não, sim, mostra os bancos. Fica aqui, que vai abrir as capinhas. Beleza, está aqui. Está vendo? Cada... Ali... Cada expansão. Olha eu tomando conta do workshop do cara. Estou aqui só para mediar. Cada uma dessas aqui é um tipo de sonoridade que você encontra já... são engenheiros de som do mundo inteiro que já são pagos pela Nation para desenhar esses kits. Exatamente. E o kit vem para você ali. Aí, com esse kit, a gente... Você vai e faz todo o seu trabalho. Você quer fazer uma pergunta, né? Vamos pegar só o exemplo aqui, rapidinho. Só uma pergunta ali, Léo. Ok. Rapidinho, deixa eu só dar esse exemplo aqui para a gente não sair dessa linha. Olha, o Kimbreed Story está ali na... Se carregar na... Essa expansão é do Havoc, do Mob Deep, sacou? Produtor... O cara... Porra, quando ele... Aquele peninho... Agora eu esqueci o nome da música, sacou? Porra, foi uma revolução no mundo do sample. Todo mundo começou... Porra, como é que esse cara produziu isso, sacou? E aí, outra aqui, um cara que eu curto muito, que é o Capson Audio, que é um cara lá da... Da Inglaterra, sacou? Essa Radiant Horizon... Ah, essa é o... O cara produz pra caramba, mas vamos lá pra... É, na verdade... Ei... Tem que ligar ele aí. Foi, foi? Foi. É, tá chegando aqui, tá chegando aqui. Beleza, como eu conheço o Léo, eu tive a oportunidade de ver um dos finger drummers e projetos que ele faz, finger live, sei lá, eu nunca acerto o que ele fala, que ele usa inúmeras timbrazes, ainda quando ele estava com a MK2, aí até abrir, se é possível, uma que eu achei incrível, vocês vão ver a... O que é... Eu fiquei bestificado, é... A Don't Remember Rain, do 21st... eu não tenho mais ela aqui, Foi... Ah, enfim, mas depois se você tiver a oportunidade de mostrar usando como essa imagem, inclusive com essas, pra vocês verem a gama de coisas, de recursos, que faz, você tem um vídeo, talvez, não sei se o pessoal vê, que... Eu tenho um vídeo, eu tenho esse vídeo que eu te mostrei, que eu gravei depois do... É porque assim, eu já fui em Maceió, Felipe mora em Maceió, já fui lá, passei um tempo lá com ele, a gente estudando junto lá e tal, e assim, aí eu mostrei um finger drum pra ele, eu tava começando, né, foi um dos primeiros que eu fiz, e... O finger drum é essa história do cara ficar... É, é o que eu tava fazendo aqui no começo, fazer... Você faz o beat direto aqui, é tocar bateria com o dedo, né? O sample distorceu o sample, ele pegou o sample... É um baterista, que às vezes usa a baqueta, tá usando os dedos ali. É porque lá, lá era aquele sample dos anos 70, bem arrastadão, aí, pô, eu vim, até pra gente, eu te falei dessa técnica do, ali do Tani, né, do Tani na porcentagem, aí acertei ali pra ficar num BPM mais rápido e tal. Isso que é engraçado. E rapidinho, Sani, ali no caso do Felipe, foi o seguinte, eu montei todo o projeto na MK1, primeira vez que eu montei o projeto, executei ele na MK2, sacou? Que depois chegou pra mim a MK2, e aí a primeira vez que eu fui tocar esse projeto ao vivo foi no MK2. E quando eu tava lá no Felipe, ele tem uma micro, ela funcionou, o projeto é a mesma coisa, sacou? Olha, hoje, se eu não me engano, acho que é a terceira conversa, no universo do Mastini, a gente teve aqui pessoas fazendo trabalho de live com música eletrônica, mesmo, deep house, usando o mesmo hardware, o mesmo software, talvez não a MK3, o cara usa a MK2, ou a MK1, mas o software é o mesmo, então eu acabo vendo que o Mastini, ele conversa com todos os gêneros musicais. Eu venho da praia de funk, eu estou migrando, eu estou dando adeus às minhas MPCs, e estou mergulhando de vez pro universo da Mastini, exatamente pela quantidade de recursos a mais que ela me dá. Tudo que eu tenho hoje, a minha visibilidade como DJ, minha visibilidade como trabalho, foi sempre feita em cima do meu live de MPC, aquela coisa toda. mas eu estou falando de um hardware, que tem um som incrível, todo muito bom, mas a estrutura dele tem mais de 20 anos, e nós estamos em 2018, e se eu quiser trabalhar do mesmo jeito na Mastini, eu vou conseguir, mas eu posso vir e colocar novos elementos, que eu acho que é essa que é a grande diferença. A Mastini tem uma coisa legal que, por exemplo, você pega um sample, você vem aqui no, a gente tem como jogar na tela aí o hardware e o software, Carlos? Aí a gente vem aqui, vamos pegar aqui o plugin, a instância do plugin aqui, ele tem algumas simulações aqui, cara, do, olha lá, o molde, está dando para ver lá o molde, e ele simula aqui a sonoridade, da MPC, MPC 60, S1200L, então ele simula algumas coisas, e a parte interna também, os plugins, que já vem nativos da machine, que são plugins de saturação, plugins de compressão, assim, porra, tem uma qualidade muito boa, sacou? E quando você abre um kit desse, vou passar aqui para o kit aqui, ó, aqui no 1 não tem nada, mas vamos lá, para o 2, 3, ó lá, o cara já botou um reverbzinho aqui, então o produtor, quando ele pensou esse kit, ele já pensou de forma, a colocar mais, ok, esse aqui, está com um grand delay, um reflex, que é um reverb, já vem no kit, esse, o cara quando pensou nessa caixa, ele já pensou no clap, qual o reverb, e está aqui para você usar, ou não, eu não quero usar esse reverb, eu quero, não quero, eu quero a minha caixa seca, isso aqui, isso aqui são para os dias de pouca inspiração, sacou? É, tem uma galera aqui que produz, C produz, Amazone produz, já está produzindo na sua MK2, mano? vamos correr atrás disso, então assim, pô, tem aquele dia que você tem que produzir, tem dia que você está produzindo, porque você quer, e tem dia que você está produzindo, porque você é pago para produzir, sacou? e tem o dia que você vai acordar, e você está sendo pago para produzir, que você não tem ideia de nada, sacou? Você está, você está aéreo no mundo, aí às vezes eu abro isso aqui, fico, porra, passeando ali nos kits, sacou? Aí tem uma hora que, caraca, meu irmão, isso aqui é muito, muito bom, sacou? vamos aproveitar aqui o espaço, dentro desse kit, mostra a parte de sample ali, você mudando, só o que vem de sample, vamos lá, dentro desse kit, dentro de um kit, quando eu vou mudar aqui no hardware, eu vou aqui no browser, vou mudar, eu estou fazendo aqui, na MK2, na MK1 vai ser a mesma coisa, e na micro ela vai ter um botãozinho aqui, que você pode ir rodando, e acessando esses menus, eu vou acessar aqui, estou no menu de sample, dentro do menu de sample, eu vou escolher aqui, esse produto que a gente estava falando, que é o, OnShot, Radiant Horizon, e aqui eu tenho, eu tenho a parte de drums, bota a tela dele mais para cá, que acho que ele vem mais para o meio, é não, é porque o, é o, não, mas assim, ainda melhorou, mas beleza, eu vou até esticar um pouquinho, o chiclete mais aqui, beleza, fica mais fácil, puxar um pouquinho mais para cá, aí, show de bola, a quantidade de sons, que vem numa livraria, olha lá, então você pega aqui a parte de drums, aí aqui está separado, o clap, timbal, o hi-hat closet mais fechadinho, o hi-hat open, os kicks, ó, se tu estava ali, tu estava nesse método aqui, tu foi procurando, montando teu kit ali, né, ele está navegando pelo, 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 pelo computador, posso vir aqui pelo, pelo essa, essa bozinha aqui também, ou posso vir aqui nesse, que nobe aqui, porque quando você lê na tela, você vai ler aqui na tela, eu estou lendo aqui, que eu estou na parte de samples, é, eu estou aqui com os meus previews, né, estou no Radiant Horizon, e estou na parte de load aqui, né, posso mudar também a expansão, ou posso mudar para a parte de loops aqui, são todos os loops que são feitos, que vem numa mesma expansão, né, uma, eu vou até abrir outro, ó, uma coisa bem legal que tem nessa, nessa nova machine, no novo software, a partir da versão 2.7.2, é o recurso do áudio, a gente estava até apanhando ali, agora há pouco, olha lá, o áudio, ele é um, só desligar o metrônomo, olha lá, ele, originalmente ele é em 100, o negócio está em 166, aqui ele está tocando com a qualidade, até, deixa eu ver, mas vamos colocar em 100 aqui, 100, esse é o original dele, aqui ele tem um outro recurso, quando você abre aqui, ele tem o recurso de loop, e ele tem o recurso de gate, esse recurso de gate é muito doido, velho, olha só, o sample ficou calado ali, vou dar o play aqui, vou colocar aqui em keyboard, ó, original, só que assim, eu estou mudando a tonalidade, mas estou mudando, de acordo com o tempo que eu quero, claro que não está fazendo muito sentido, mas se você parar para pensar, no caso do timbre que você está usando, talvez a gente não esteja percebendo, posso até mudar aqui, vamos mudar aqui para outra coisa mais, porque está no baixo, né velho, baixo, vamos colocar uma coisa mais melódica, e aí eu vou dar o play, ele não vai tocar, aí você pode ir brincando aqui, o macete aqui, talvez saia aqui um pouco do, o macete legal que eu descobri esses dias, é o seguinte, eu vou colocar ele, ele está no áudio, o áudio é o plugin que faz com que o, a machine entenda o loop, aí se você mudar ali a velocidade, ou então mudar a tonalidade, ele vai reconhecer, esse plugin faz isso, o áudio, e o nosso plugin anterior, é o plugin chamado, sampler, e aí eu descobri uma parada muito doida, olha só, quando a gente coloca o, qualquer timbre, tá galera, qualquer sampler que vocês carregarem, quando você coloca ele no, na escala maior, pentatônica, olha só que louco, você vai tocar, assim, ficou meio estranho, mas tipo, você vai tocar na quarta aqui, vai fazer outro timbre, peraí, ele vai fazer um timbre, algum cálculo matemático, vai fazer com que você toque as duas notas, e ela não saia do tempo, e não saia da tonalidade também, foi um macete, com esse timbre também ficou meio estranho, mas é uma jogada legal para vocês fazerem depois, me mostra um timbre, sei lá, um pad, e eu não sei tocar, eu sou aquele cara que eu não toco nada de harmonia e tal, usando as escalas do machine, o cara novinho com a cabeça boa é outra coisa, né mano, bota um pad aí, uma, vamos lá, a galera chama, aquela caminha, bota aí, o que dá para fazer, lá na tela, eu fui, eu estou aqui indo nos pads, mudei aqui para os instrumentos, tá galera, vamos lá, eu não estou vendo os pads aqui, synth pad, pronto, achei, achei, um recurso bacana que veio, foi a partir da versão também 2.7, a gente poder ouvir agora, a timbragem do, antes de carregar o som, foi 2.7 ou foi a 2.5, 2.6, 2.8, coisa assim, você poder antes de você ouvir o som, antes de carregar você ouvir, você já ouvir a sonoridade, é um preview, né, tá, vamos pegar esse aqui, é isso, beleza, é, essa parada na machine é muito legal, de você poder tocar, além de você poder tocar a escala, na machine MK3, a gente quando vem aqui no keyboard, a função keyboard, ela já está separada, na MK2 e nas anteriores, você tem que apertar, shift, pad mode, pad mode, aqui, shift pad mode, exatamente, aqui a gente vem no keyboard, quando eu clico aqui em keyboard, só, deixa eu botar ela aqui, aqui, rapidinho, essa aqui é a MK2, a função que está aqui, é só vir aqui e apertar, shift, pad mode, inclusive tem, inclusive tem aqui, aqui ó, aqui ó, está escrito keyboard, né, porque as funções que estão escritas na machine, no alto do botão, são submenus com o botão shift apertado, e aí, por que eu estou querendo falar isso para vocês, porque independente do hardware, você vai fazer a mesma coisa, porque o que manda é o software, mostra essa história do, vamos lá, eu não sei tocar, então assim, o Sunny não sabe tocar, eu muito menos, a gente vai, eu vou pegar aqui, estou fazendo uma música, que eu vi lá que essa música, é numa escala menor, e que ela tem o tom, vamos lá, vamos falar que o tom dela é um, um lá bemol menor, então, quando você abre aqui, você tem, né, a fundamental, né, segunda, terceira, quarta, quinta, e aí, você pode fazer qualquer, muda agora, por favor, a tela dele aqui, que a gente consegue ter uma, um lance visual, a tela, ali, ó, isso aqui se chama, isso se chama teclado isomórfico, tá galera, o que é o teclado isomórfico? É uma disposição diferente, do teclado que a gente tem, só que todas as notas que vocês tocarem, em cima desse, desse teclado, elas vão responder de acordo, com a tonalidade da escala que você escolheu, então, no meu caso, eu escolhi o lá bemol menor, poderia botar um lá menor harmônico, né, ele vai mudar aqui, geralmente, ele vai mudar a sétima nota aqui, no harmônico, outra parada legal aqui, é o cordes, né, que você pode fazer acordes, brilhantes, aqui eu vou botar no menor de novo, tudo isso com o mesmo sample, ele tá usando o mesmo sample, que ele carregou, aqui agora a gente tá num VST, né, eu nem sei qual é o VST, é o FM8, assim, que é um pacote da native, né, essa é a parte que eu mais gosto, cara, Ele abre a escala inteira da nota, ou é que nem... A escala inteira? É, tipo, você escolheu o lá, por exemplo, ele te dá a escala inteira do lá. A escala inteira do lá, se eu quiser que seja a cromática, que são todas as notas, ele vai estar, a primeira nota, ela vai ser o lá, e vai ter a nota cromática, não, mas a minha escala é menor, aí eu mudo aqui, na escala tem o type, né, da escala, coloquei menor, tudo que eu tocar agora vai ser lá menor, posso tocar lá no alto, né, ó, e posso vir descendo. Entendi. Ficou até bonito aqui, né, ficou um tíbulo bonito. Agora, agora, na verdade, eu tô aqui no acorde, né, no acorde, dentro do acorde, aí o negócio começa a ficar mais bonito. pra músico isso é uma maravilha. Então, você não consegue montar um acorde, não? Sim, ué, mas peraí, ó, vamos lá, ó, ouve a nota, ouve essa aqui, ó, agora eu vou, vou colocar aqui na escala menor, e vou colocar aqui em cordes. Ouve a mesma nota que eu tava apertando. É um acorde, é um acorde, ele tem mais de três notas trabalhando assim. Então, mas aí ele já te proporciona esse acorde, você não monta. Não. Ah, tá. Ok, e outra, bem legal, você pode pegar, vou colocar aqui no menor, ele tem o modo harmônico, né, do acorde. Grava ele aqui, pra gente ter um visual na tela. Tá, vamos lá. Bota ele pra gravar. Muda lá a tela, por favor, do computador. Olha lá, vamos gravar esse acorde que ele fez. Ah, então vamos. É. Olha lá. Ele vai apertar uma nota só, olha lá. Ele tocou as notas. Deixa eu só apagar, shift, clear, apaga, tá? E vou ligar o metrônomo, que tava sem metrônomo, tava perdido aqui. Vamos lá. Ele tá tocando um pad só, ela tá desenhando o acorde inteiro, olha lá. Vai rodar. Diminui a tela aqui, pra gente poder ver o... Ah, é isso que é. Só pra facilitar mesmo, olha lá, a visualização, olha lá, ele fez o acorde com uma tecla, só com o dedo. E esse aqui é aquele acorde com a terça, acorde simples, né? Se eu quiser um acorde mais elaborado, com a sétima, ou então, ele tem alguns desenhos de... Bota um com a sétima aí, que eu acho lindo. Apaga esse aí, bota um da sétima. Ok, esses desenhos aqui, por exemplo, um... Vamos mostrar mesmo a parada? Ré sustenido... Ré sustenido com... Ré sustenido com... Com sol. Ó. Eu, particularmente, se me falar pra mim fazer esse acorde aqui pra vocês agora, a minha consciência musical não vai me permitir. Eu vou lá no meu dicionário de acordes, eu vou procurar, é isso. E o negócio já tá aqui. Então... Apaga ela a parte daqui. Eu vou apagar essa aqui. Isso que eu quero mostrar. Shift clear aqui. Peraí, peraí, peraí. Deixa ele virar lá a tela. E aí ele fala, ele fala pra gente aqui, ó. É... É porque não tá aparecendo mais a machina maior. Mas ele vai falar aqui pra mim, ó. A primeira... A primeira nota aqui, do meu primeiro acorde, é sol sustenido menor. Depois vem um dó sustenido com sol. Depois vem um sol menor com... Com... Com fá sustenido. Aí ele... Você viu que tinha 16 pés, agora eu tenho só... Eu tenho só 12, certo? E aqui, é uma forma de escalas, de acordes mais elaborados que eu tenho. Aí tem outras. Isso que eu tô só na parte menor. Tem a parte maior também, né? Já mudou um pouco ali também. Olha lá. Olha o acorde mais... Eu vou subir um pouquinho. Sobe o tom, dá pra subir o tom. Eu não tô gostando desse timbre, cara. Eu vou só tocar esse timbre. Sobe, bota uma oitava aí que eu acho que dá um... Se você não é músico, você consegue fazer música com os acordes. Aí quando um cara que é músico ouve o acorde, o acorde tá tocado direitinho. Isso é matemática, cara. Pura. Bem feio. Sobre isso, né? Que a gente monta o acorde sem... Mas, por exemplo, se você quer criar um acorde específico, que aí eu só tô vendo que ele sugere esses acordes teoricamente prontos, né? Se você quer montar esse acorde com sétima maior na ponta, alguma coisa, você consegue programar exatamente o que você quer. Sim, você pode, por exemplo, ele tem como você gravar com a terça, né? Aí depois, se você quiser gravar com a sétima, você pode programar, aí depois você vem e grava com a sétima. Só que nessa programação aqui, se você pesquisar um pouquinho, com certeza vai ter a programação que você quer. Se você, por exemplo, tem uma música do Djavan que eu tava querendo... Eu não tô recordado o nome da música. E o Djavan, ele tem acordes extremamente trabalhados, assim, que às vezes até tem uma parada de empréstimo modal, empréstimo tonal, que é uma parada difícil de você... Eu não entendo, sacou? E aí eu fui pesquisar todos os acordes, entrei lá na cifra da música, aí fui pesquisar todos os acordes. E, cara, aí achei, sacou? Ah, esse aqui, esse aqui tá aqui. Então, nesse formato aqui, eu consigo tocar um som do Djavan, sacou? Então, assim, é uma parada realmente muito bacana. Eu vou mudar aqui pra um piano aqui, porque o piano é um som que fica mais fácil da gente entender. É uma característica dessa, a MK2? Não, não. Essa é uma característica do programa, a partir da versão 2, de 2 pra frente. Então, se eu tenho a MK2, eu consigo fazer esses acordes da mesma forma aí que você tá fazendo? Tranquilamente. Tranquilamente. Você vai entrar lá, que nem eu falei aqui. A única diferença, e aí foi quando a gente começou esse papo, a única diferença da MK3 é a seguinte. Pra você entrar nos acordes, já tem um botão bonitinho aqui. Pra você entrar aqui no acorde da MK2, coloca ela aqui rapidinho, o que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que apertar o Pad Mode, ia ter que vir aqui em cima e escolher o modo de acordes, sacou? Ia ser dois processos a mais, né? Um pra gente... Clicou um, clicou dois, e escolheu aqui o... Dois processos. E aqui tá em um processo que tá na tua cara. Resumindo. Como ela já vem, a MK3, ela já vem com uma placa de som, ela foi pensada pro cara que vai fazer música ao vivo. Porra, vamos gravar esse negócio. Pra não perder, né? Salve-se aí depois, hein? Vamos lá. Só gravar aqui pra... E aí vocês vão ver agora a diferença do acorde, sacou? Minutos? É, o negócio é corrido. Vamos lá, toca esse acorde aí. De repente você tá me dando uma nota aí, eu não sei, né? Nota 5. Pô, nota 5, amor. Foi mal, desculpa aí. Da próxima vez eu me preparo melhor. Vamos lá. Muda a tela pra gente, por favor, querido. Aí. Já tá ali, ó. Aí vamos voltar lá pro Radiant Horizon. Bota um beat aí agora, agora um beat aí. Só pra gente ver como é que vai ficar esse negócio. Opa. Pera aí, o que que saiu aí? Vamos. Ah, porque tava no loop aqui, aquele loopzinho que a gente... Ah, tá. Vamos só carregar o kit aqui rapidinho. Browser. Sai de instrumentos, vou pra sounds. Aquele acorde que você fez aí, ele tá salvo. Tá salvo. Aquilo ali tá... Tu vai só trocar o banco. Eu acho que tá em outro grupo. Ah, tá. Eu acho que tá. Tá. Então vamos lá. Vamos colocar... Vamos aí pra gente não perder. Tem pra galera poder fazer... Tem pergunta aí, galera? Assim, uma... Faz aí, faz aí. Pega o microfone aí e manda. Manda, larga o asso. Uh, tem camiseta? Aí, nossa, foi melhor, mano. Até brinde tem. Cola no nosso workshop, meu irmão. Sou eu, sou eu. Vamos lá, sou eu. Vamos gravar aqui. Olha lá, ó. Opa. É, é tudo muito fácil, ó. Shift, pô, mas que kitzinho... Sem vergonha também escolhi, né? Vamos lá. Ó, Shift Rack vai abrir o pre-quantize ali, né? Eu coloquei num tempo de 4. Poderia ser de 8 ou de 16, sacou? Ela faz o contagem pra você. Hã? Ele também tem um off desse contagem? Dá pra você zerar? Tem, tem um off. E você pode também ligar, porque aqui no Master, ó. Vou aqui canal e vou colocar aqui Master. Eu tenho, eu tenho aqui o kill, sacou? Você pode botar pro fone. Tanto o fone da MK3, ou se você não tiver aqui MK3, você pode colocar na placa, sacou? O click você pode mandar por aí. Pode, tranquilão. Ela foi pensada pra música mesmo. Toca com o Z2, você quer usar a machine, quer usar o click dela, ou então quer ter o retorno do fone. Você manda todo o kill pra saída 3 e 4, ligando a machine no Z2, sacou? Que aí já reconhece tudo que sair ali, vai sair no teu fone. Pelo kill, né? Você controla o kill e tal. Vamos lá. Deixa eu gravar aqui rapidinho. Tá me dificultando, né? Olha aquele hi-hat, no outro. Olha o hi-hat. Aí vamos, digamos, eu não gostei desse hi-hat não. Claro que não é a melhor composição, né, mano? Eu vou dificultar a coisa. Afina esse hi-hat aí. Não quero que você troque. Tá. Vai lá no pitch e melhora esse hi-hat aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente... Sound... Você sabe, um minuto. Você dá a entender, cara. Vou deixar ele solado aqui. Se debruçar sobre o programa, faz muita coisa. Vai, melhora ele aí. Dá uma afinada nele aí. Aí o cara é pirado. Pô, pirei. Quero botar um hi-hat nesse hi-hat. Olha lá. Olha ali. Mais um minuto. 30 segundos. Olha lá. Pirei. Quero botar um hi-hat aí no hi-hat aí. Um hi-hat. Pirei. Tô pirado, tô doidão. MC Jack entrou na sala, hein? Não, não, peraí, peraí, peraí. Não, não, peraí, peraí. Aí quando tudo fica calado, é a frase de sempre. Alguém tem uma seda? Não, não, brincadeira. Não, peraí que o cara é referência, né, mano? Exatamente. Peraí, peraí. Vamos voltar, vamos lá. 30 segundos ali. Tinha uma pergunta, vamos só para a pergunta. Tá, tá. Correr a pergunta para... Som. Som. Então, pode falar que está na frente do... Então, assim, resumidamente, se o foco do cara é produção, essa aqui está melhor porque ela está mais atalhada, ela está mais fácil ou não? Não tem tanta diferença de ir lá, porque eu, sem pesquisar muito, eu fiquei muito interessado por causa da placa aí dentro, para facilidade de você puxar sample de alguma coisa, mas pelo que eu vi, a placa para a produção não é algo tão... porque você vai e liga o Z2 lá, você liga qualquer modo de captar. Qualquer placa que você tiver, você liga. Não, sim, mas aí a gente está pensando como um cara que já tem um Z2 ou a gente está pensando como um cara que já tem uma placa de som. Uma plaquinha de som qualquer. Agora vamos pensar como o cara que não tem... que é cabaço, que não está começando, que não tem... Não tem... Corre. Cabaço é ótimo. O cara... Gire a Goiânia, né, mano? O cara não tem nada, sacou? Assim, se ele comprar MK3, ele já saiu no lucro que ele tem uma... Uma placa de som que ele não tinha. Um áudio 6 aqui dentro. É. Sacou? A qualidade da áudio 6. Só é. Agora, se o cara não tem nem a placa e vai comprar uma micro, o cara vai ligar o fonezinho dele aqui e vai produzir aqui. E aí ele pode até, inclusive, abaixar isso aqui. Opa, peraí. Agora eu vou produzir. Ah, não. Agora eu tenho que carregar um sample. Aí ele vem aqui. Até tinha deixado uma parada carregada aqui. Não sei nem onde é que foi parar. Não. Não é isso, não. Tinha deixado um Marvin Gaye aqui, sacou? Que eu achei que ia dar tempo de... Que eu achei que ia dar tempo de fazer alguma coisa. Mas aí o cara abriu e trouxe o sample do Marvin Gaye aqui. Depois que ele trouxe, se ele não vai mexer mais no sample, ele pode fechar. E pode fazer tudo aqui, sacou? Então, mas a pergunta que eu acho que direta é assim. Por que o cara tem que comprar uma MK3, já que o workshop é dela? Estamos falando da gente, colono, que imposto pra caramba. E não uma MK2 que agora vai cair o preço. A pergunta é... Cara, é... Primeiro, pela placa, é... A tela, essa tela aqui é fantástica. Essa coisa, precisar mixar um projeto. Vamos lá, vou botar aqui o... Ó, o projeto tá todo aqui. Eu tenho um mixer visual, sacou? E tem um mixer que eu posso controlar tudo por aqui. Eu tenho a questão dos controles que eu posso mudar rapidamente. Uma outra parada muito legal que veio é o bend. Ele tem um pitch bend que as outras versões não tem. Então, se eu tô tocando um baixo, por exemplo, e quero dar um boom no baixo, ele já tem o bend aqui. Ele tem o modulation. Tem muito, por exemplo, a galera falou hoje muito aqui do reactor. Do reactor e do monarque no reactor. Então, assim, o monarque, a maioria dos timbres do monarque tem modulation. Então, se você tá tocando na machine, uma parada que foi criada... Na MK2, por exemplo, que foi criada pra você usar o modulation, pra não ficar aquele timbre retão, ali você vai perder um pouquinho, sacou? Porque você vai ter que gravar e depois você vai ter que ir lá na unha e fazer todo o processo. Aqui não, velho. Aqui já tem... Aqui tem também o performance effects nessa touch street. O performance effects tem os efeitos lá de stunter, tem reverbs, tem delays, sacou? Cara, assim, e outra? É porque pra gente, que nem você falou, o país colono, né, e tal... Pra gente... É muito geral, irmão. Eu já vou terminar nessa aqui, eu já fechei. Pra gente, a parada é o seguinte. Ela é 599 dólares. Essa aqui era 599 dólares. Então, os caras adicionaram uma placa de som, os caras adicionaram vários recursos, os caras... E continua... É tipo uma BMW. Aí eu não sei, assim, eu não saco muito de economia, mano. Eu sei que tipo, o cara faz uma BMW hoje lá, amanhã o cara... No outro ano o cara faz outra BMW e o bagulho é o mesmo preço, sacou? Aqui o meu carro de 10 anos, em 10 anos ele caiu o preço não sei quanto, e o outro que é novo subiu não sei quanto, sacou? A maioria das dúvidas das pessoas é essa. Pô, qual que eu tenho que comprar a última? O que você precisa ter de último é o software atualizado. Exatamente. E se puder comprar... É ali que tá a parada. Porque, assim... O hardware é diferente, gente. Deixa eu só fazer um adendo que... De fazer, sacou? Que é a seguinte. Quando você tá com a versão 1, a MK1, ou então quando você tá com a versão micro 1, você tem um software 1. Você não tem um software... Ele não atualiza. Aí você tem que comprar o update, que é 99 dólares. É, porque esse programa é o 2.0 em diante. Porque geralmente, quando eu tô lá no meu curso, Machin Tutorials Português.com, que vocês podem acessar, a gente tem a seguinte situação. O cara me pergunta... A pergunta que é mais feita. Eu posso usar o meu software... O meu MK1 com as suas aulas? Aí eu falo, depende. Se você tiver o software 2, vai embora. Sacou? Pisa no acelerador aí e vai. O software hoje é o 2.0. Agora, se não, é um investimento que é bom ser feito. Uma outra é que ele tem duas caras, né? Porque, na verdade, é o seguinte... Desculpa, nem precisa. Ó, a gente queria acabar, tá? Mas a galera quer continuar, a gente continua, hein? Valeu, Will. Porque é o seguinte... A gente é do povo, é do povo. O povo que manda aqui. Eu tenho esse software que aparece aí. E agora? Fala, Zizê. Um, dois, um, dois. Agora vai ou não? Vai. Então, não lembro o que... Ah, então, eu tenho esse, o Machin 2, e o outro que é o normal. Os dois são MK2, que a minha é MK2. Aham, essa aqui. Agora, esse é até meio primário, que eu tenho essa pergunta. Eu nunca abri esse programa para usar essa versão que vocês estão usando. É só... Você registrou ele no site da Native? Sim. Você vai lá no teu e-mail e está lá a atualização. Você fala, só você vai atualizar. Não, então, eu tenho já. Eu já abri. Na verdade, foi uma questão de não querer usar esse, porque eu achei que o outro estava mais sem. Não, mas aí, rapidinho. Só abre ali para mim, rapidinho. É porque ela tem várias telas. Por exemplo, eu estou na tela aqui, e a partir da versão 2.6.7, mudou... Tem a adição desse negócio que é chamado a DiaView. Quando ele vem nas versões anteriores, ele tem essa cara aqui, ó. Essa era essa cara que ele tinha. Essa cara. Ou então ele tem essa cara aqui, ó, que é o mixer. Sacou? É, então. É o que eu uso, não tem nenhuma das duas. Ou então ele tem essa cara aqui, ó. Sacou? Que escondeu o browser. Ele tem várias... É o camaleão da parada, morou? Aham. Aí, assim, às vezes... É porque... É porque às vezes... Às vezes, o que que rola? Você está com a configuração um pouco diferente da minha. Sim. Sacou? O importante, DJ, é o software estar atualizado. É. E entrar lá no www.machina.com.br. Não, não, não. Que lá tem o passo a passo. Não, não, não. Então, na real, eu abri já uma vez. Eu tenho essa página. Ó, galera, ó. Rapidinho. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a vocês que participaram. A gente vai poder trocar ideia com a galera de casa. A gente já acabou, sacou? Mas obrigado a todo mundo aí. Valeu mesmo, de coração. Valeu. Muito legal, muito legal. Ó. Obrigado. Obrigado.